Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Hamilton Oliveira e hoje eu trouxe um grande sucesso mundial de 1984. Se você lembra o nome desta banda, o nome do cantor e o nome da música, você deixa lá nos comentários antes de eu terminar de tocar a música. É um desafio para você. Presta atenção que música maravilhosa, sucesso mundial. Presta atenção. O tom da música é Fá Maior. Fá Maior 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 I Should Have No Better, Diamond 1984 Quem é que não lembra desta linda canção Sucesso Mundial Isso é uma música bonita Vocês prestaram atenção que é uma música simples Não é uma música difícil de tocar Porque as músicas mais bonitas do mundo Geralmente São as mais simples Raramente tem uma música que é complexa E ela é bonita Vou te dar um exemplo de uma música complexa E ela é bonita Por exemplo, a música Oceano do Djavan Oceano do Djavan Eu não trabalho com esse estilo de música Porque eu só trabalho mais com música sertaneja Raiz, as aulas que eu mando pelo Whatsapp E tal Eu faço uma música dessa porque é uma música bonita E satisfaz também o meu próprio ego Porque eu sei que tem milhares, milhões de pessoas Que gostam de músicas bonitas assim Mas o meu canal é mais música sertaneja raiz Então eu fujo de vez em quando da regra Então eu toco isso aqui porque eu gosto de ouvir esse estilo de música também Bem, a música Oceano do Djavan é uma música complexa de se tocar Mas é uma música bonita Mas isso é uma em um milhão Porque o resto são todas as músicas fáceis São as músicas mais bonitas do mundo A maioria são músicas fáceis de tocar como essa aqui Tá ok? Meu Whatsapp tá escrito aqui em cima do vídeo aqui Se você tem interesse de conhecer as nossas promoções de aulas Pra você fazer esse tipo de solo Tocar ao longo do braço do violão Você precisa aprender escalas Você precisa aprender tríades Ó isso aqui, ó Isso aqui é uma tétrade, ó Isso aqui é uma tríade, ó De fá com nona Certo? Aí pra você aprender a fazer Ó Isso aqui, ó É um dueto feito Em cima Do acorde de fá Tá vendo? Ó Só que pra você aprender a fazer esse tipo de dueto aqui Seria ideal você Você aprender as tríades Por exemplo, isso aqui é uma tríade de fá Tríade de fá aqui Tríade aqui, ó Então Você aprendendo ao longo do braço do violão Conhecer o braço do instrumento Você vai conseguir desenvolver mais rápido Então é bem interessante Que você aprenda a conhecer o braço do instrumento Nós temos promoções de acordes ao longo 240 modelos de acordes ao longo do braço do violão Bem interessante 60 modelos de escalas ao longo do braço do violão E isso vai fazer você conhecer o braço do instrumento E você vai conseguir desenvolver mais rápido Aí a pessoa pergunta Mas professor Eu sei muitos acordes Mas não consigo tirar a música de ouvido Isso é questão de conhecimento do braço do instrumento E é questão de tempo É muita prática tirar a música de ouvido Não é que você começou a tocar há um ano Dois anos atrás Que você já vai conseguir tocar a música de ouvido Não Isso leva tempo E você tem que ouvir Ouvir Por isso que eu não trabalho com cifra Nem com tablatura Nem com partitura O meu interesse é fazer você trabalhar a sua audição Porque a audição É a arma mais poderosa que nós temos Então como que você vai tirar a música de ouvido Se você só toca por cifra Você tem que aprender a tirar a cifra da sua frente E tocar usando a sua audição Até você se acostumar Esquece a cifra Se você tiver com dúvida E toda vez que você tiver com dúvida Você for olhar na pastinha Você não vai desenvolver nunca Você tem que forçar o seu raciocínio E a sua audição Esse é o meu conselho pra vocês Tá ok pessoal? Não se esqueçam disso Isso é muito importante Para que vocês possam desenvolver mais rápido No seu instrumento A minha didática É uma didática fácil Simples E rápido pra você aprender Lembrando que a música Ela tem Ela tem Quatro sentidos Os mais importantes É letra Harmonia Melodia E sentimento Letra Harmonia Melodia E sentimento Se a música não tiver Esses quatro As quatro estações Vamos falar assim Não vale a pena Não vale a pena Porque ela vai entrar no seu ouvido Vai entrar de um lado E vai sair do outro Então não vale a pena Entendeu? Então fiquem com Deus Deus abençoe a todos Espero que vocês tenham gostado Da explicação Porque não é só tocando o instrumento Que você aprende Eu tocando aqui Que você aprende Não É eu lhe explicando Com palavras Você também aprende Tá ok? Deus abençoe a todos Amém? 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 Amém. 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 Amém.